O que aconteceu com a sua família? Por que você estava no lar adotivo? Nascimento Eu nasci por volta de 14 anos atrás Mas eu não sei direito onde e nem quem me encontrou Só me levaram para uma delegacia de polícia Onde eu fui deixada no orfanato local Um ano? Com um ano eu estava pronto para ser adotado Mas por causa da minha aparência estranha Eu parecia ser uma criança com muitos problemas de saúde Eu acho que não era muito atraente para quem queria ter filhos normais Um bebê fofo e tal Mas eu entendo Afinal de contas, a conta do hospital era muito grande Seis anos Eu vivi em muitas casas adotivas e tive muitas famílias Algumas melhores do que as outras Mas eventualmente eu sempre acabava sendo expulso delas de volta E abandonada no mesmo orfanato Além do mais, tinha uns muito religiosos Que não gostavam muito do meu chifre Diziam que era má sorte Depois de longos 11 anos Fui adotado por um casal que não parecia se importar com minha aparência Ou meu chifre Se bem que eles não se importavam com nada Nem mesmo com minha educação Ou bem estar Eu faltava à escola diversas vezes E eles sempre davam a desculpa porque eu estava doente Mesmo quando não estava Então eles davam a desculpa que eu seria ensinado em casa O que era literalmente duas horas do dia copiando folhas e folhas de jornal Então começou a pior época da minha vida Foi quando minha mãe se tornou alcoólatra E começou a ficar mais agressiva e mais irritada do que o meu pai Que já era muito irritado Então eles ficavam horas e horas discutindo Então a polícia começou a estranhar porque eu não ia à escola Começaram a ligar insistentemente pra cá O que deixava meus pais ainda mais irritados Eles até começaram a se importar um pouco Só que toda vez que ficavam com raiva Descontavam em mim Você vai abrir ou a gente vai ter que derrubar essa porta? Abre isso agora garoto Eu ficava com medo todas as vezes Ficava quieto num canto e não respondia Era horrível Eu não gosto nem de me lembrar Mas vocês virão isso no primeiro episódio Oh, e aí? Estamos aqui agora Eu acho que fiquei um pouco emocional Desculpa Por isso Minha vida não é tão interessante assim Desculpa se Você se sentiu um pouco Deixa pra lá Tchauzinho, até a próxima Oi gente Gostaram do vídeo? Eu sinceramente me emocionei Só queria pedir pra vocês deixar o joinha E se inscrever Tchau, tchau 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 Tchau